Música Música Eu vou fazer uma curta apresentação só de alguns detalhezinhos técnicos, né? Algumas partes que a gente achou melhor, deixar um pouco mais ressaltado. E depois o Guilherme vai se ingressar a oficina de Gamerama, que é muito difícil, né? A construção de... Ok? Um detalhezinho só para a gente poder ressaltar, né? Escrita de avaliação, que já foram falados lá, né? Potencial de impacto na comunicação e saúde, caráter no valor do projeto, relevância do tema contra os objetivos de comunicação da Fiocruz, e, em caso de empate, as propostas, né? Se eu fosse prioridade, nós vamos trabalhar com parcerias entre diferentes unidades e serviços da Fiocruz, diferentes grupos de pesquisa ou associação de pesquisa e ensino e serviços, né? A ideia de haver essa mixagem, né? Esse tipo de corenização cruzada aí, nos parecem... Dois, 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 três, cinco anos, né? O que ele menos, a gente já falou também, a Ana foi bem detalhada dele para a lista, junto a isso, né? A gente... Quando a gente entra em parte de jogos, fica muito pantanoso aquela questão toda que o Guilherme ressaltou na parte da manhã, na parte do acesso aberto, que realmente é complicado, mas a gente vai trabalhar com essa ideia da entrega do código de fontes, né? E aí, sim, parte de games, né? Para quem não conhece, eles têm um conceito de Game Engines. O que é isso? São programas, sistemas, né? Aplicativos que eles ajudam a construir jogos. Desde você programar do zero numa linguagem de programação, como C++, enfim, qualquer linguagem, você pega um programa, você joga lá as suas imagens, joga os seus vídeos, joga a sua programação, faz dentro dele, e ele gera para você o executável. Muitas vezes o executável, o que é, certo? Ele gera uma versão para o Windows, gera versão para o Microsoft, gera versão para o iPhone, para o Android. Ele funciona muito bem porque ele também te poupa muito trabalho. E tem alguns aqui que eu vou sugerir, não está nem de longe numa lista exaustiva, são apenas os mais populares, para você começar a pensar que não tem ainda um Game Engines que se chama de seu, né? Tem algumas aqui recomendações e duas não recomendações que eu vou explicar porquê. Esse é o Twine, que não acho visto como um Game Engines, mas é uma coisa interessante porque ele trabalha só com texto, tá? Para quem talvez lembre dos livros chamado Leitura Interativa, chamado também de Enrola e Desenrola, Escolha Sua Aventura, livros de papel que você ia lendo, aí chegava na página 15, assim, você quer matar o dragão e não vai para a página 20, você quer fugir do dragão e não vai para a página 30, lembram disso? Aí você ficava marcando, bom maluco, um monte de marcação, né? Para voltar atrás porque se tivesse errado, para passear, né? Pois é, alguém evoluou o sistema de você fazer isso no computador, né? Como brincadeira, na verdade, os caras nem imaginavam, mas o que acontece? Virou uma febre, muita gente que não é Gamer Science, não domina a programação, isso é muito fácil de aprender, você aprende uma tarde usar isso e dá para fazer coisas muito legais, né? Claro, respeitando e entendendo o que é uma linguagem do texto, né? Aí o que acontece? Você pode fazer um sistema de jogo, quase jogo com isso, pode, mas você tem que ganhar o seu jogador com um texto muito bom, né? Você tem que ganhar, porque basicamente o texto é o que é, você faz esse sistema todo em trincados, em ligamentos, né? Mas dá para fazer coisas bem interessantes, né? Tem um formato assim, não é um charmoso visualmente, mas você pode ir adicionando algumas mídias, né? Esse é um exemplo de um jogo super premiado, Minute Flows, é um jogo de uma lenda inuit, né? Um monstro que arrasta a criança para o fundo da água, no colo norte, né? É de imagem, de som, né? Então dá para fazer coisas interessantes para a saúde, mesmo que seja um projeto que, de repente, você possa achar que não é para agora, vale para todo mundo dar uma olhadinha, porque é bem legal, tem um endereço aqui, é uma série de ferramentas para tratar de saúde, e é totalmente gratuito, tá? E ele já gera um HTML5, ele já... 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 Já achei que estava aqui... Já achei que estava aqui... Já não falou? Falou? Ah, não, tá. Então, tá. Enfim, o Twine já gera um código no HTML5, ele gera uma página no HTML5, então você já tem... Se você pegar, ele gera um arquivo, você põe ele online e ele já tem o jogo pronto. Então, pronto. E é muito fácil publicar também. É... O outro que eu queria apontar é o Stencil, ele tem essa linguagem, não é uma linguagem programacional, você encaixa bloquinhos assim, para você fazer as ocorrências do jogo. Ele gera para Windows, ele gera para iPhone, em várias versões, ele é pago, né? Não é gratuito, mas enfim, é uma ferramenta. Uma versão mais conhecida, mais popular, no outro jogo, é o Game Maker. Tem vários, vários jogos comerciais de muito sucesso, o Game Maker, ele é muito antigo, né? E muito já desenvolvido, ele é pago também, ele trabalha com linguagem de programação, você importa aqui mais, enfim, o contrato. Todos esses sistemas, eles têm já um tempo de estrada, foram testados, aprovados por muita gente. E esse é o Construct, ele é um, ligeiramente, mais recente, mais exemplo de sucesso. Ele é uma versão gratuita, que você pode baixar e testar, nesse site aqui embaixo, que está escrito. Skinner.com E mesmo com a versão gratuita, dá para fazer já alguns jogos relativamente interessantes, né? Complexos com ele. Ele também tem uma facilidade para aprender muito grande, dá para se fazer umas coisas interessantes. E ele exporta HTML5, então ele exporta de uma forma que você pode colocar, basicamente, no site, sem nenhum problema. E gera também impressões para iPhone, para Android, para Windows. Também é uma ferramenta que está ganhando muitos adeptos por causa da facilidade de uso e da versatilidade. Esses são em elementos 2D, ou seja, duas dimensões. Porque quando você adiciona três dimensões, você complica muito o processo de desenvolvimento, né? Porque modelar 3D e mar 3D envolve uma expertise bem maior, que é mais caro. Esse aqui é o motor DJI, esse sim é open source, né? É o recém-chegado mesmo no mercado. Ele funciona para 2D e 3D, né? Ele tem um grande manjadeto, porque você tem muito potencial, né? Mas envolve já uma corredorizada um pouco maior. Mas para quem quiser dar uma olhadinha, vale bastante a pena a função do potencial que ele tem. E os 3D? Esse é o Unreal Engine. Até então, esse era um engine que era reservado às grandes, grandes empresas do campo, dos games, né? Ele custava 100 mil dólares, mais ou menos, mais uma parcela dos seus estudantes para o jogo. Então, eram só as mega-produções que podiam arcar com ele. E aí eles liberaram para, de modo geral, basicamente gratuito. Enfim, se você está fazendo algo sem vídeo ou práticas, você baixa o Unreal e você faz o seu jogo. É claro que o tempo ocorre de aprendizado é muito maior, né? Fazer em 3D envolve uma série de dificuldades próprias do mundo, da mídia mesmo. Mas eles têm visto bastante em tutoriais, em dicas e em lições para aprendizado do próprio site deles. E o outro, que é o mais popular hoje no Brasil, é o Unreal Engine 3D, que é o Unreal Engine 3D. Tido como mais simples de se aprender, que Unreal Engine, basicamente, é o mais ensinado hoje nos cursos de Game Design no Brasil. E o próprio ambiente que ele for trabalhar, que for contemplado, que for procurar profissionais de Game Design, vai ser para muito mais gente que trabalhe com o Unreal Engine 3D. Ele é também 3D, mas ele tem uma política de serviço de ser acessível para o pequeno usuário, para o instrumento de desenvolvedor independente. Também tem uma riqueza enorme de lições, de aprendizado, tutoriais, totalmente gratuito. Então, gente, isso aqui é uma passada muito básica de tudo que existe, na verdade. Esse aqui é uma desrecomendação, né? O RPG-Nake. Por que o RPG-Nake não é uma recomendação? Porque ele é um sistema para fazer um tipo de jogo específico. Então, você não faz um jogo, você vai fazer um RPG no que eles chamam japonês, que já é um estilo que foi muito popular, era muito popular 15 anos atrás. Então, assim, você vai ser obrigado a não fazer o que você quer, você vai ser obrigado a fazer a coisa que o jogo te deixa fazer. Que vai um pouquinho contra do que a gente está propondo, né? Pensar primeiro a lógica que você vai publicar a sua vitória cruzimental. Então, a gente não te sugere que você, pede que você não considere esse tipo de ferramenta, porque você acaba sendo obrigado, a ferramenta te obriga a fazer o que ela deixa você fazer. Tá? E outro que a gente queria pedir para você não usar, né? Não, né? Por quê? Porque o Flash não, é um formato fechado, é um formato que não é aceito em dispositivos móveis, né? Isso aqui tem uma série de problemas. O Flash já foi a grande solução para jogos online, na internet, e hoje está sendo abandonada em massa, né? Então, né? Uff, olha o que eu vou fazer com o Flash. Não, né? Flash não. Tá? Você tem o Flash, né? O Flash, você entende, tem gente que domina muito o Flash, mas assim, é um tempo sem saída evolutivo, né? Não vai funcionar para você com o seu jogo ser divulgado, e não vai dar para você nem para jogar online no tablet. Então, não é uma boa solução para a gente, ok? Então, são essas as coisas que a gente queria passar. É claro que tem uma infinidade de outros GMLs que você pode deslizar, olhar. Quem souber mexer para GML e CSS, pode programar na mão mesmo de outra GML, onde a gente faz isso. Quem souber SC++, né? Python, pode arregaçar as manas em frente, porque dá para fazer isso, e várias, muitas pessoas fazem isso. Mas essa página grande na Wikipedia, você percebe que isso é um detalhe dela, essa é a página inteira, tá? Então, tem muitas opções para quem quiser se aventurar nessa seara aí. Ok? E era isso que eu queria te apresentar, e agora sim, deixa, realmente, o que realmente importa que é um vídeo.